A L Veículos, quem conhece e confia por quê André? Porque aqui a gente não só vende carro, a gente faz amigos e esses amigos passam para outros amigos e todo mundo fica amigo. Indica para os familiares e é assim que acontece. Ele está me contando o seguinte, este Celta aqui é filé, por quê? Muito novinho, Celta 2012, apenas 70 mil quilômetros rodados com direção hidráulica, 4 pneus novinhos, preço melhor ainda, apenas 16 mil e 990. Boa, quero saber deste Citroën 2012, você disse que ele está super bem conservado? Hiper bem conservado, carro para Uber, quem gosta de carro para Uber, econômico, flex, Citroën 2012, apenas 21 mil e 990. Venha conversar aqui com o André da L Veículos, ele não vai perder negócio, quem conhece e confia, aqui é na Avenida Presidente Juscelino. 429. Próximo ao balão do laranja, telefone para mais informações. 21 21 07 34. Não custa perguntar de novo, né? A L Veículos, quem conhece? Confia. Vem para cá, você vai gostar.